Gente, o caso Patrícia Amieiro. A justiça marcou a data para um novo julgamento. O repórter Saluteo Filô tem os detalhes agora. Clóvis, a data marcada para o júri popular do caso da morte da engenheira Patrícia Amieiro é 24 de julho de 2025, ou seja, 17 anos após o crime e 6 anos após o julgamento anterior. Uma lentidão que faz prolongar ainda mais a dor da família. Meu marido já morreu, não viu a justiça. O que vai acontecer com a gente até 2025? A decisão é da primeira vara criminal do Rio que reconhece a demora e não descarta uma mudança na data, algo que será solicitado pelo advogado do caso. Patrícia desapareceu em 2008 após o carro em que dirigia ser atingido por disparos de policiais militares na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Os quatro PMs envolvidos no caso passaram por um julgamento em 2019, dois foram condenados a três anos de prisão, mas em regime aberto, e os outros dois foram absolvidos. Saluteu Filô, para o SBT Rio 2ª edição. Obrigado, Saluteu.